Música Vamos mostrar hoje uma linha extremamente tradicional para gravura em metal. Calcografia, gravura em oco, uma das gravuras mais prezadas desde a antiguidade até hoje. A marca que a gente vai apresentar aqui começou no século XVIII, na França, em Paris, onde a loja que vende este material específico persiste até hoje. Hoje trata-se da linha Charbonnel. A linha Charbonnel é uma das tintas mais prezadas para gravura em metal mundialmente afamada. Por quê? Porque contém ainda as fórmulas precisas da antiguidade dos grandes mestres. Picasso, Degas, Matisse, todos eles nas suas gravuras e nos atendentes dos impressores, Moreau e outros, sempre tinham como obrigação básica de exigência de qualidade a tinta Charbonnel e seus acessórios. Então, a linha Charbonnel, junto com uma linha de douração, que vamos depois discutir em outro vídeo, é um material que atende aos gravadores em toda a sua plenitude, principalmente na parte de gravura em metal, tanto no talho doce como na água forte. Isso nós vamos nos reportar daqui a pouco. Essa tinta é a base de óleo, mas com um índice mínimo de acidez e pigmentos de alta resposta em resistência à luz. Neste caso aqui, a paleta é bastante ampla em cores e em negros. Mas só de negros, nós temos aqui oito negros com condições diversas de trabalho. É óbvio que o gravador e o impressor que têm afinidade com o material e a prática não precisam fazer uma especialização em cada tipo desses negros, desses pretos que nós vamos apresentar. Eles são intermissíveis entre si e se aplicam a várias condições de gravura, dependendo muito da experiência, tanto do gravador como do impressor. Ou sendo o artista seu próprio impressor, mais afinidade ele vai ter com o material. Só para recordar um pouquinho, a gravura em metal exige prensa. Nós vamos intercalar algumas imagens no decorrer desse vídeo. E ela se divide em duas práticas, desde a antiguidade, que persistem até hoje. Uma prática é o método chamado taidus, o taidus, que é praticado na base de uma placa de cobre, com um instrumento cortante, tipo uma ponta seca, onde se desenha a imagem que quer ser a matriz da gravura. Essa pressão exercida pela ponta seca, pelo buril, pelas rouletes, pelo berçol e outros tipos de ferramentas, ela vai sucar o cobre de tal maneira que quando nós formos entintar essa placa, a tinta discosa, que é mais ou menos discosa, vai entrar nos sucos. E vai formar, então, uma base de tinta no próprio desenho. Uma vez essa placa entintada, vai se tirar o excesso de tinta que fica na superfície, vai deixar somente a tinta no seu suco. Isto é feito com duas ações. Primeiro, com a mão. Por isso que chama-se limpeza a palma. Então, com a mão esticada, se vai passando, tirando o excesso de tinta. A tinta que está no suco não vai ser mexida, porque ela está presa e agasalhada lá naquele escaninho cortado. A segunda ação é a velo, uma talagarça, que faz uma limpeza mais apurada em cima. Essa placa, então, entintada, que foi, de diversas formas, é colocada na prensa, num leito que já foi determinado para ser sempre repetitivo, no mesmo ângulo. Se coloca o papel de gravura ligeiramente umedecido, dependendo da qualidade, do tipo da fibra, se coloca aí em cima, vem o filtro da própria prensa e os rolos da prensa, cuja pressão foi ajustada a priori, de acordo com a experiência de quem está imprimindo, e se tira uma prova. Uma vez que se passou pelos rolos, se levanta o papel delicadamente e você tem uma prova dessa imagem que foi gravada. Isso se repete enquanto as provas foram tiradas. Cada vez que se entinta novamente, se limpa novamente, um processo controlado, repetido e com muita atenção no que está se fazendo. Esse é o tipo de gravura direta em metal. Taedus, taedus. A outra forma é esta mesma placa ser recoberta por um verniz, normalmente negro, em que toda a volta da placa e a traseira também foi protegida, porque ela vai entrar numa solução líquida, que pode ser um ácido, como o ácido nítrico, ou uma base, uma base química, que se chama percloreto de ferro. Você, quando abriu esta placa, depois de invernizada, com uma ponta seca, outra parede qualquer, você vai fazer aparecer o cobre no fundo. Voltando ele a um banho, dependendo do tempo que for necessário, esse banho vai agredir esse cobre na área que não foi protegida, vai mordê-lo. Isso chama-se de morsura. O controle dessa morsura, o próprio gravador vai dirigir ou o próprio impressor junto. Uma vez que o seu desenho todo foi aberto e sofreu a morsura, então volta-se para a mesa do gravador, que vai tirar esse verniz com um solvente, vai entintá-lo da mesma maneira que se fez na prática da gravura direta, do taê doce, e vai para um banho. Esse banho, normalmente, com ácido também, ou percloreto de ferro, de uma maneira geral, chama-se água forte, aquela água que come, que agride o material. Mas existem várias maneiras aí de você proceder nesse tipo de gravura indireta, com vernizes, com resinas, com pó de breu, com vários tipos de verduras que a gente vai mostrar logo, logo, em outra demonstração. As tintas, tanto de talho doce como de água forte, apresentam aqui oito negros diferentes. Que diferença tem entre eles? Várias. A principal delas é a viscosidade. Para um corte de água de ponta seca direta, você vai precisar de uma viscosidade. Para um emaranhado fino, como uma rede que você provocou na placa com banho de ácido, pode ser uma água quinta, pode ser um outro tipo de intervenção qualquer, talvez você precise de outra viscosidade. Então, a primeira condição é a viscosidade. Nos pretos, há uma diferença também do reflexo do preto. Você tem pretos mais fortes, pretos mais delicados, você tem pigmentos negros de uma condição mais fria, mais quente. Não é necessário repetir, mas eu repito que esses negros são todos miscindos entre si. Se você tiver uma tinta preta muito viscosa e quiser, de alguma maneira, abaixar a viscosidade, você tem um óleo aqui que você mistura a tinta e você vai reduzir essa viscosidade. De modo que você pode usar essa tinta em qualquer dos efeitos que você vai querer, diretos ou indiretos. Se, ao contrário, a tinta é um pouco mais delicada, em termos de viscosidade, você tem um óleo cozido, mais grosso, que vai aumentar a viscosidade. Isso está muito ligado, tanto ao tamanho do suco que você fez na placa, tanto no procedimento direto, como no indireto, e também, principalmente, para a limpeza da lintintagem que você fez. Alguns negros aqui são mais fáceis de limpar do que os outros. Então, dependendo do efeito final desejado, você vai escolher entre esses oito negros que a gente tem hoje no Brasil em estoque permanente. A outra coisa que tem que ser verificada também, você está trabalhando com uma lata de 200ml, é o cuidado em tirar a tinta do seu recipiente e mantê-la ao abrigo da oxigenação, para impedir uma secagem superficial. Então, se deve, normalmente, tirar a camada superior com muito cuidado, como se fosse um filme, não fazer grandes sucos e depois colocar novamente, vem dentro de um papel sulferizado, ou você pode colocar um papel oleoso, mas evitar que a oxigenação se dê. Então, é uma economia de processos. Olha!